Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e curtir, que é muito importante para o crescimento do canal. E eu tô postando o vídeo uma vez na semana porque eu tava viajando, mas eu voltei, meus amores. Gente, eu tô de blusa, tá? Porque sempre quando eu venho só aparecendo isso, o povo pensa, não tá de blusa, eu tô de blusa. E o vídeo, como vocês já viram na descrição, é uma make inspirada na Mari Maria, a rainha das make, né? Eu vou colocar a foto da make que eu vou me inspirar dela. Ela se inspirou numa foto do Instagram que ela postou. É um girassóis que ela usa, que é uma make artística, usando um girassóis lindo, maravilhoso, só ela sabe fazer. Eu vou tentar reproduzir essa make, não sei se vai ficar igual. E espero que vocês gostem e tá rolando sorteio lá no meu Instagram, super sorteio de maquiagem. Você vai perder se você não estiver participando, então corra lá e participe. E bora lá pro vídeo que tá top. Nessa maquiagem, ela já vem com a sobrancelha feita. Então eu fiz logo minha sobrancelha. Depois ela vem com o corretivo e vai passando o corretivo em toda a pálpebra dela, até em cima da sobrancelha. Ela vai espalhando com o pincel que ela tá usando. É tipo um pincel de esfumar. Eu não sei muito bem qual é esse pincel que ela tá usando. Eu não tenho ele, então eu tô usando o pincel língua de gato pequeno, tá bom? Ela pega devagar, vai passando, passando, passando. Mano, a Mari é diva, né? Só ela sabe fazer esse tipo de maquiagem maravilhoso. Mas isso vai tentar, né, gente? Bora ver o que vai sair. Eu peguei uma esponjinha e espalhei, porque esse pincel de língua de gato, ele é bom só pra depositar e espalhar só um pouquinho. Mas ele não concentra o corretivo, então eu tive que pegar uma esponjinha. Esse pincel que a Mari usa, ele já espalha rápido. Eu gostei muito desse pincel. Não sei qual é a marca. A Mari me diz qual é a marca desse pincel. Depois ela vem com um iluminador. Gente, o iluminador que ela usa é o da Rihanna. Só, querida, eu não tenho Rihanna. É Ruby Rose mesmo que eu vou usar. Eu peguei um pouquinho do iluminador. Passei no arco da sobrancelha, que ela faz isso também. E vim com a canetinha. Ela faz um delineado bem grossinho. Eu vim com a canetinha e tentei fazer um delineado bem grosso também, do jeito que ela fez. Gente, eu demorei pra fazer esse delineado. Porque eu tava muito concentrada. Depois que ela vem com a sombra amarela, ela usou a paletinha, eu acho que é a paletinha da NYX. Essa é aquela das cores bem... Cheguei chegando, sabe? Aquelas cores bem fortes. Eu não tinha a paletinha da NYX, então foi essa a mesma paletinha da China. Esse amarelo não é tão pigmentado assim. Então eu tive que esfumar várias vezes. Deposentar um pouquinho de amarelo e esfumar várias vezes. Aí no côncavo, ela passa um amarelo com um marronzinho, que ela diz que é pra... Ela diz que dá um... Que a Meg tem um amarelo com um marronzinho assim. Eu não sei muito bem. Mas eu fiz como ela disse. Peguei um marronzinho. Esse marronzinho, ela deposita no delineado. Porque o delineado da foto do Instagram, ela tá com o delineado marrom. Só que como ela não tem o delineado marrom, ela passou a sombra por cima. Então eu fiz a mesma coisa. Depois, gente, ela veio com o iluminador bem no canto interno. E foi passando só no delineado. Ela trouxe até no meio. Ela usa iluminador, tá? Eu usei sombra que eu achei parecida com o iluminador da Rihanna. Eu fui fazer devagarzinho pra não borrar. Estou super mega concentrada. Ela aplicou os cides que ela aplica, é mais aberto. Eu não tenho aberto, então vai o fechado mesmo. Eu apliquei esse cide bem volumoso. Eu achei que ficou bonito. Ela usa o falsário, que ela tem de gotas de ouro, uma coisa assim. Meu amor, o meu vai ser Ruby Rose. Vai ser o prêmio da Ruby Rose, que eu não tenho isso. E ela usa uma... Não sei qual é a marca dessa base que ela usa. Eu usei a da Maquie. Apliquei bastante, como ela fez. E depois ela vem aplicando com o dedo. Ela vem espalhando com o dedo. E tipo, você é muito agoniante. Não sei como a Mari consegue fazer isso. E ela deposita muita base. Muita base mesmo. Eu não sei pra onde vai tudo isso de base dela. Que ela tem o rosto tão lindo. Peguei... Espalhei a base com o dedo, como ela fez. E depois ela vem com o pincel dela, né gente? O pincel dela é maravilhoso. Eu não tenho pincel dela, então vai o pincel da Macrylan mesmo. Peguei o pincel Kabuki da Macrylan. E fui espalhando toda essa base no meu rosto. Depois ela vem com um corretivo e ilumina embaixo da olheira dela. Embaixo dos cins inferiores. Peguei também esse corretivo que eu tô usando. É da Maquie. Ela espalha, gente, com o pincel. Eu não sou acostumada a espalhar corretivo com o pincel. Mas até que eu gostei. Eu espalhei com o Kabuki mesmo. Ela vem com o dedinador em gel. E vai passando aí embaixo dos cins inferiores. E vai esfumando depois. Eu passei só um pouquinho. Ela não leva até o canto interno. Ela leva até no meio dos cins. Até no meio da linha d'água. Depois eu vim com o pincelzinho de... Aquele pincel que vem nas paletas de sombra. Eu vim com ele e fui esfumando esse dedinador em gel. Depois ela vem com a sombra amarela. E vai esfumando aí embaixo desse dedinador em gel. Desse nosso dedinador. E, gente, ela vai esfumando e vai trazendo um pouquinho pra baixo. Como se fosse uma lágrima. Só que esse amarelo dela. Eu já falei pra vocês que é tão pigmentado. Que, meu Deus, e esse meu? Eu não sei o que eu fiz aí. Eu fui... Ela vai passando e vai esfumando. O que eu fiz? Eu fui, tipo, só concentrando no lugar. E depois eu vim com outro pincel e fui esfumando. Junto com a sombra. Que é o meu iluminador. Que parece com o da Rihanna. Só que não, né? Mas a gente faz o que a gente pode. Olha, gente. Aí ela já tá fazendo contorno. Só que eu ainda tô aí passando o amarelo. Depois eu venho com a sombra e vou só esfumando. Aí que eu vou esfumando a sombra. Depois que eu esfumei toda essa sombra. Eu venho com o contorno. Gente, eu passei bastante sombra citilante pra ver se ela dava uma iluminada bacana como ficou o dela. Aí eu peguei e passei também um pouquinho na testa. Porque a Mari também passou um pouquinho na testa de... Eu não sei se foi sombra ou iluminador. Mas eu acredito que foi os dois. Eu vi com o contorno. Ela faz o contorno normal, como ela falou. Ela faz o contorno dela como ela faz. Como ela faz, ótimo. Ela faz o contorno dela diário. Depois, gente... Ela aplicou... Ela não aplicou é rímel embaixo dos cílios. Eu não vi. Se ela aplicou, me perdoa, Mari. Eu não prestei atenção, mas eu não vi. Olha que eu assisti o vídeo duas vezes. Aí eu fiz o contorno do nariz. E depois ela fez as sardas dela. Gente, ela aplicou os cílios embaixo dos cílios inferiores. Porque ela disse que na foto tinha também. Então eu apliquei também dois cílios. Ficou bem gay. Eu gostei. Não ficou bem parecido com o dela. Porque eu acho que o dela era maior. E eu tinha os cílios aí pequenos. Aí eu cortei. E apliquei também aí nos cílios inferiores. Depois ela vem com o corretivo escuro. E vai fazendo as sardas dela. Ela diz que fica mais natural. E ela gosta muito de fazer com o corretivo escuro. Ela já tem as sardas lindas, né, gente? Eu não sei como é que ela faz assim. Porque as sardas dela são lindas. Aí eu fiz umas sardas bem bonitinhas. Tentei fazer, né? Em branca eu fico mais linda. Na morena não destaca tanto assim. Depois que eu fiz todas essas sardas. Eu vim com o batom da Ruby Rose. Que eu achei mais parecido com o dela. Eu achei parecido com o dela. Ela vem com o batom. E depois ela vem com o iluminador. E vai passando um pouquinho na boca. Por cima desse batom. Eu vim com... Vocês já sabem. Eu vim com a sombra citilante. Passei um pouquinho. Achei que ficou bem parecido com o dela. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. E coloque sugestões aí. De quem eu devia me imitar make. E esse foi o resultado. Ah, e o girassol eu comprei de 3 reais. Porque eu não tinha. O dela era natural, gente. Eu não tinha dinheiro pra comprar o natural. Então eu comprei o pequeno mesmo. Tá bom? E esse é o resultado. E até o próximo vídeo.